E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo do Regie Parking Simulator 2016 E eu vou gravar Continuado onde a gente parou Que é o 11 Ah, e eu Faz um tempo eu sei que eu não posto vídeo Eu tenho que pegar uma Constância melhor do que Algumas coisas Mas, sei lá Eu tenho preguiça de gravar vídeo E eu bati Eu não posso começar indo bem Eu tenho que começar meio que sendo um idiota Tentando estacionar Eu não pratiquei Como vocês podem ver, o jogo tá do mesmo jeito As estrelas e tudo mais tá na mesma posição Isso quer dizer que eu não pratiquei Nada, eu continuo ruim Como que o jogo desse trava Meu Deus Alguém agora vai sair da minha zona de conforto Ah O carro não freia Não, eu tenho que conseguir estacionar Não pode ser tão impossível acertar essa vaga É só pelo fato de eu não saber fazer uma baliza Tá Isso atrapalha um pouquinho Vamos ver Virou e entrou Qual é? Eu freiei O carro continua andando Eu tô segurando o freio Faz um tempão Tá achando que o carro já parado Eu já ia até Meu Deus Ah Perdi toda a habilidade Meu Deus Eu não sei mais Manobrar Vamos logo Isso Estacionou Vai Confirma aí Não Vamos embora Será que eu fiz uma burrada do caralho Agora eu quero ver eu consertar Eu vou ter que sair dessa vaga Meu Deus Caramba O que eu fiz agora? Pera aí Esse jogo é muito chato Eu estacionei Êêêêêêêê Vamos embora Doze Ah meu Deus Tá ficando mais difícil Onde eu tenho que ir? Ok Duas estrelas É Já vi onde lá As três estrelas É, eu tenho um pouco mais de espaço, pelo menos, dessa vez. Porque eu queria um carro que andasse em linha reta. Tá bom, tá legal, isso tá bonito, estacionei, perfeito. Eu já sei onde eu tô, né, porque eu não sou burro, nesse ponto eu sei onde meu carro tá. Eu aprendi que nem é sempre que ele vai tá no centro da tela. Porque a câmera vai tá em cima dele. E que, no caso, eu não preciso sair com o acelerador no máximo todas as vezes. Ah, morri. Literalmente. Vamos tentar fazer... Já não, vamos tentar estacionar normal. Como uma pessoa normal, estaciona. Só menos desesperado pra virar o carro. Meu Deus, vamos lá. Vamos já não. Vira pra cá. Eu não tô conseguindo sair com o carro, né? Não entendi. Dessa vez, não entendi. Vamos, vira, 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 vira. Aí, agora vai reto. Para. Meu Deus, eu freio e o carro continua andando, ó. Não posso culpar o frio, não. Vira pra cá. Tá frio pra caralho. Oi. Eita porra. E não posso falar, ah, isso tá diminuindo minhas capacidades de motor. Não tá afetando em nada. Isso tá girando mal. Eita porra. Meu Deus, o espaço é minúsculo. Como que eu vou mostrar aqui, peraí. Se for mais perto do canto, melhor um pouquinho. Não bate, infeliz. Oi, miau. Não, sobe no teclado, não. Vai pro chão. Ai, meu gado subindo em mim. Ok. Vamos lá. Acho que é agora. Freia! Eu acho que eu não vou conseguir funcionar aqui. Pra mim é muito... Não, não. Para de encher o saco. Deixa eu... Dirigir em paz. Não, sobe no teclado. Não precisa dirigir. Eu vou tentar entrar nesse aqui. Eu bati, mas o jogo não contou que eu bati. Acho que é bom. Eu não encher a lateral do carro. Tá acionei. Lindo. E pra finalizar, né? É a última vez. Vamos ver se eu faço essa aqui numa tentativa mais fácil. Isso. E a música corta de novo de uma vez. O que é muito normal. Nesse jogo... Nossa, eu morri na curva. Vamos de novo. Eu acho que é o mesmo estacionamento que eu tive de sair. Ah! É. É ele mesmo. Você disse porque eu bati não. Você disse que sou burro. suficiente pra errar na mesma curva duas vezes. O que eu vou fazer? Essa aqui vai ser fácil até se eu manobrar certo. O que eu preciso fazer é subir aqui. E pronto. É só ir de ré. Aí eu só dou um pouquinho pra um lado. Um pouquinho pro outro. Pra ele ficar ré. Muito bem. Mas esse vídeo vai ser curto mesmo. Só pra mostrar mais uma parte do jogo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no favor. Valeu. Falou. E até a próxima.